Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Sea of Stars aqui no Playstation 5, jogo que recebemos aí da assessoria nacional do jogo pessoal da Mazamune, muito obrigado, para fim de review lá no Flow Games, então confiram aí na descrição, tem link para o meu review lá no site do Flow Games, primeiro review que eu produzi, inclusive então uma alegria, um privilégio aí, poder ajudar esse time maravilhoso, então dê uma olhadinha lá, tem link para todas as partes anteriores da série, e também para o review, e agora vamos continuar aí, bem de onde paramos, a gente tem agora o poder de rotacional o sol, eu acho que eu deveria, também, deixa eu ver se derrete tudo aqui, porque não custa nada né, calma é, e agora a gente leva pra lá vamos ver ah, não, mesmo na noite ali ele funciona, tá aqui vai de botar num óculos aqui, que possa derreter ele, ah ó, deu bom, legal o outro eu acho que é ali pra cima mesmo ó, aqui ó, ah ó, aqui ó, ah legal, isso será é aprender o combo roleta de itens, ótimo o caminho certo parece ser esse aqui pra voltar com o nosso novo poder, ah, teleportar-se para os arquivos, sim vocês retornaram, parabéns vai nos ajudar a ir pra ida do planalto agora? vocês estiveram lá, agora há pouco esse é o caminho então, a gente deve voltar e descer a montanha descer o pico glacial a pé, só um animal faria isso você aceita um último desafio? se conseguirem, prometo que vou ajudar temos pressa, você disse eu sei, eu sei, apenas escutem muito como é ir de desfazer a barreira é despertando a cabeça gigante de pedra posso preparar a poção pra vocês mas seriam necessários séculos de maceração séculos? do que adianta? é por isso que preciso que recuperem meu frasco alquímico o frasco do tempo dentro dele eu posso controlar o tempo tragam-no pra mim e eu prepararei o que precisam em meros segundos caramba tá bem, onde vamos achar seu frasco do tempo? aéforo o escondeu em algum lugar na ilha da sentinela há muito tempo tudo que saiu certo é que isso envolve a estátua gigante que inspirou o nome da ilha como pode ter certeza? os truques de aéforo sempre envolvem estátuas um dia conclui que ele teria que parar se eu jamais recuperasse meu frasco mas aqui estamos nós, precisando dele isso é ridículo chame do que quiser mas recomendo que leve essa missão a sério pois ela será muito árdua claro que seja estamos prontos então se dirigam à região norte da ilha da sentinela e realizem a purificação no pico do tormento purificação? tem um residente lá? claro, pode ser só uma brincadeira, mas foi obra de... aéforo mas sem os poderes deles fortalecidos pelo... sim é pra isso que serve o amuleto do solstício, não é? precisamente ele pode ser velho, mas a magia ainda perdura enfrentem o residente do tormento com convicção e o amuleto reagirá o poder de conjurar um eclipse tá, a gente consegue o pico do tormento aflige a mente de forma diabólica mas vocês merecem uma chance de vencer, tomem vamos, bebam o que é isso? uma dose da poção mente resguardada pra cada um vamos logo, bebam tudo não sinto nada diferente e graças a essa poção vocês poderão dizer o mesmo depois de passar um tempo naquele lugar perverso pensei que você não podia ajudar diretamente é apenas um empurrãozinho, isso pode ficar entre nós valeu, rechão a gente volta com o frasco do tempo pode usar esse portal à vontade pra viajar entre aqui e o lago do Carre estarei observando, boa sorte botaram o vilarejo, não e é o pico glacial vai ser tipo pra trás ah, é no templo, né mas não ficou muito claro pra mim se é pra voltar pro vilarejo ou pro pico estarei observando, boa sorte, tá vamos lá pro vilarejo, então vai ali, desceria na água, tá vamos ver agora a passagem do pico se leva pra algum novo lugar não, é bem a entradinha ali de onde veio ah, vindo pra cá não teria nada de novo não, né onde é que a gente encontra o residente aí esse aqui é o portal novo em comparação com o outro que ele já tinha feito nossa, o barquinho tava pra cá ou não me lembro ah, não, tem outros caminhos lá pro norte ver se abre algum templo ali, deve ser isso ao invés de ir pra baixo, deveria ter ido pra cima obrigado por nãoarem nossa tradição agora pra visitar o vilarejo do carro e sempre que quiserem se estiverem prontos de mergulho, se estiverem prontos de mergulho, porque deu ruim não, só pra do mergulho nós já fizemos, muito obrigado vamos ver justamente aqui em cima pico do tormento ah, agora sim, com o nosso poder vamos ver qual que tem que carregar primeiro qualquer um, né ou já fez certo também agora não tem volta estamos com vocês será que não tem volta mesmo, no sentido de ponto sem retorno, não, né acho que não tem volta mais no mais coloquial, metafórico ali, do que uma realidade objetiva a missão é o residente do tormento eita, bicho feio aí eita, bicho feio aí de um mundo de terror alguns físicos ali, nem dando dão, ó vamos ver agora foi vulnerável pra caramba ali, boa demais oh, vidona, hein finalmente tá tão escuro e diabólico parece um mapa de diabolo isso aqui esse escudo me protege de dano, será? deve ser um botando no outro ah, o escudo ali se foi ah o escudo ali se foi ah o escudo ali se foi ó O que é isso? É, demoradinho para cair Ah, tocar no cristal ilumina O iluminama não faz milagre também Face à luz Não valeu a pena Também ainda tem um bichinho ali embaixo Então cuidado aí Não valeu a pena Deu pra ver que tem um cristal ali embaixo Acho que a gente acende a luz depois também Cara, eu não precisava dessa vida toda Não valeu a pena 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 Quebrar o escudo primeiro Antes pra dar um golpe concentrado Não valeu a pena Tem outro Tem outro Não valeu a pena Bem oportuno Ah, bem oportuno ter aqui um espacinho pra acampar A gente resolveu bastante coisa Salve que às vezes é o residente logo depois Não sei Ou vai ter mais templo Nossa, não dá nem pra pegar todos ali Bom golpe, bom golpe Não valeu a pena Vamos lá. Mano, pra que tanto escudo? Bom, pelo menos botou nele mesmo ali, o cara ia acabar com o outro, então... Eu não lembro pra qual lado eu tava indo, acho que tava pra cá, ah. Normalmente veio daqui. Consegui esquecer no tempo de uma luta o que que tava fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah cara, 40 mil inimigos aqui. Vamos lá. Zero de dano aqui. Agora sim. Um a menos. Ah, ele vai cair e tal. Ok. Mas veio de usar o combo depois. Uh, foi tudo na cabeça dele. Vamos lá. Vai ter que trocar aqui de... Ah. Espero que quebrem o escudo. Ah. Saiu o melhor encomenda ali, vai. Ah. 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 Tem que ativar lá também. Tem que voltar ali. Ah. 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 Ah, Zale? Sim. Você tá vendo um monte de bundinhas peludas? Aham. Oi, moça. Uau, vocês parecem tão saudáveis. Isso é uma espada? Ei, você é igual aquele outro cara. Ele podia disparar pequenos sóis. Ele falou que ia salvar a mamãe, mas depois foi embora. Tão mal. Não seja mal, garoto solar. O que está havendo aqui? Podemos ficar ruim. O que aconteceu com sua mãe? Ela tá lá embaixo. Nós amamos muito ela. Ela falou que a gente não pode vê-la por causa do monstro. Então a gente fica olhando daqui de cima. Ela é muito bonita. A gente costumava passear pela ilha. Saudade das nuvens. Mas existem nuvens? Pessoal, eu acho que eles estão falando da gorila matriarca. Mas a Tix disse que o Flashmacer destruiu todos os espíritos divinos há muito tempo. O Jator mencionou isso também, mas disse que eles foram ou destruídos ou consumidos. E os filhotes são comida para o residente. Como é que a nossa ordem não impediu isso? A gente simplesmente selou a montanha e fingiu que nada aconteceu? Ei, não é legal deixar a gente fora da conversa. Não façam isso. A gente vai ajudar sua mãe em tirar todos vocês daqui. Sério? Isso seria demais. A gente vai poder voltar a passear na ilha. Ou talvez eles nunca voltem, que nem nossos irmãos. Acho que foram devorados pelo monstro. Acho que encontraram um lugar melhor e não querem dividir. Não é legal ser egoísta. Nós vamos voltar, é uma promessa. Será o fim dessa loucura. Ela falou que a gente não pode vê-la por causa do monstro. Acho que encontraram um lugar melhor e não querem dividir. Ela está lá embaixo, tá? Ficamos repetindo falas ali também. Então deixa eu só descansar o pessoal primeiro. Não vai que a gente perde e tem que voltar, sei lá. Ela fica carregada. A gente volta daqui. Tem que ter outro treco de save. Acho que sim, né? Vamos ver. A gente volta daqui? A gente volta daqui. Gorila matriarca, você está viva mesmo? Vocês não deveriam ter vindo. O mal desse lugar é abominável, até mesmo para guerreiros do solstício. O que aconteceu com você? Eu fui submetido à afronta final do Flashmancer a esse mundo. Antes de partir, ele deixou uma semente do mal no interior dessa montanha e me aprisionou aqui para que meus filhotes continuassem por perto. Esse cara vai pagar. Estou fadado a assistir impotente enquanto eles passam por mim para serem devorados pelo residente do tormento, que fica cada vez maior. E como é fácil controlar as mentes inocentes deles, minhas suplicas são ignoradas. Que destino horrível. Como é que não sabíamos disso? Quem já veio aqui antes, certamente não deixaria de relatar a presença de um espírito divino e muito menos um residente. Tudo se explica pela maldição desse lugar, ele foi feito para seu esconderijo perfeito. Lembranças formadas dentro da montanha ficam aqui para sempre. Guerreiros do solstício vieram, mas assim que saíam para buscar reforços, não conseguiam se lembrar de nada, além de uma sensação de pavor. Tudo o que puderam fazer foi selar a montanha e jamais voltar. Eu sinto muito. Não havia muito o que pudessem fazer, mesmo se estivessem preparados para uma purificação. Estamos nas profundezas do covil e a luz da eclipse jamais alcançaria o residente para torná-lo vulnerável. Tem que haver um jeito. Seu dever para com o mundo é o que mais importa. Por favor, serem a montanha novamente e partam. Zayl e eu, vamos lutar. Nada de ficar parado dessa vez, também vou lutar. Tá, a porção mente resguardada preserva nossas lembranças, mas isso não ajuda no combate. E o amuleto solstício deve funcionar como residente, mas a luz da eclipse nunca vai chegar até aqui. Eu tenho um plano, podem ir e iniciem o eclipse. Toma, será aí? Saiu do grupo. Certo, agora não tem volta. De novo falo isso. Bom, interessantes as cores ali. Olha, um filhote aqui. Olá, amiguinho. Eu quero ver a mamãe. Ela tá logo ali. Vem cá, a gente te leva até ela. Eu sinto que ela tá pra lá. Estou mentindo. Vem com a gente, falamos com ela. Ela tá muito preocupada. Por que mentem? Eu quero ver a mamãe. Me deixa em paz. Espera aí. Por que não tenta almoçar, gente, seu monstro? O boleto reagiu. Posso sentir o eclipse. Será? Seja o que estiver planejando, não demore. Cuidado. Tá, esse é grande. Tem o braço. Acho que a gente tem que pegar os braços primeiro ali. Vou pro outro lado tentar reduzir aqui o... Ó, o golpe de veneno seria só com a... Com a própria Serai, então... O braço dá zero também. Não adianta, precisamos de mais luz. Com licença. Lamento o atraso. É isso aí, Serai. Vamos acabar com esse monstro. Ah, e voltou pro grupo, viu? Boa. Vamos ver se dá dano em outras coisas também. Putz, errei. Mas deu dano. Isso é bom. Vamos ver se dá dano em outro braço. Vamos ver se dá dano em outro braço. Olha lá, cura a si mesmo também. Preciso de entrar no ritmo ali. Vou pelo menos dar dois danos de uma vez aqui. Vamos ver se aquele braço ainda volta, mas... Vamos lá. 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 Deixa eu ver se recupera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, volta! Ah, foi bom, foi bom. Ele toma mais dano, eu acho. Eu vou mandar um combo na próxima. Vamos bater, você contemplificaria agora? Não muito. Eu vou mandar um combo na próxima. É tão longe que fica difícil até. Agora esse golpe aqui é bom e eu deveria estar usando o Maier dele. Olha o dano solar contra todos aí. É verdade. Um bombeiro. Tchau. Tchau. Ah! Recupera um pouco do próprio Gawr aqui que eu estou... receoso, né? Tchau, tchau. Caraca, muita vida, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Suprema, tchau, 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 tchau. Para tanta animação eu esperava um pouquinho mais de dano, mas tá bom. Agora ele vai cancelar a magia dele né, isso aí. Agora ele vai cancelar a magia dele, então ele vai cancelar a magia dele, então ele vai cancelar a magia dele. Calma, 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 calma. Vai, dois ali, tá? Vai, vai encher um pouco da vida, sei lá. Bora, ele tem que cair aí. Ficou um tanto preocupado já, não é? Tudo sei que o dano é bom. Vamos lá. Vamos lá. É assim mesmo aqui. Ah, suprema de novo. dá para cortar a animação ou tem que ver ela inteira de novo, não tem que ver não tem que ver como pode ter tanta vida? não tem que ver uma baita de uma luta demoradíssima conseguimos, pensou bem Sry agora é destruir o núcleo juntos pronto para ir libertar a matriarca? pode apostar você não nos deve nada matriarca? ah, mas é o mínimo que posso fazer restaurar a sentinela só levará um momento e é pelo prisma dela que vocês encontrarão e que procuram mamãe, podemos correr pela ilha agora? mas é claro meu bem aliás, temos que correr até a sentinela agora mamãe, podemos ir nadar agora? primeiro vamos até a sentinela depois podemos entrar na água entra na água e nada nela entra na água e nada nela entra na água e nada caer entra na água e nada Então o Prima da sentinela é a chave, vamos ver aqui, os R2 L2 no mapa para revelar a área secreta, revelou né, pronto, funcionou já, uma série de enigmas para liberar esse caminho, porque eu esconderijo um jogoso. Ah, tem que formar aí uma ilustração, felizmente as bordas estão desenhadas, embora não esteja conseguindo discernir ainda o que é o desenho. Ah, tem o item chave ali na frente, mas deixa eu voltar para a gente gravar e descansar em algum lugar que eu não sei como é que ele vai querer se desenrolar ali depois, aqui dá para gravar no lago? Nem me lembro se tem um cantinho de descanso, não, tem que voltar lá para a cidade, mas foi bom que a gente pegou o troféu, passou de um um chefão aí bem bem demorado e desafiador e na sequência só partir para lá também. Vamos gravar aí no esconderijo lá, grava. Ah, depois eu acho um canto também, cadê eu? Ah, aqui ó. Ah, na porta dos arquivos, no pior cenário, tem um espacinho para gravar, vamos ver, aqui ó. Então, é isso aí, pessoal, vou aproveitar, vou deixar gravado aqui e vou deixar esse vídeo por aqui também, agradecendo como sempre a companhia de vocês, obrigado a você que assistiu, valeu um beijo por seus joinhas, comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima.